Há mais uma reunião dos templos, o tema da nossa mensagem é Graça que não transforma, corrompe Eu vou repetir, a graça que não transforma, corrompe Estamos aí, perdão, estamos aí Miguel? O que houve aí? Romanos capítulo 12, versículo de número 1 Miguel logo mais tem uma postagem para fazer, tá pessoal? Aguarde aí, vocês vão ver Olha aí Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Dois, e não vos conformeis com este século Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vamos fazer uma breve confissão Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos Esta é uma manhã de glória Tem sido desde o primeiro momento em que nos reunimos aqui Ministrado pela sua palavra Entendemos que é o espírito da graça, o entendimento da graça A nos conduzir e preparar a nossa matéria Para experimentar a agradável e a perfeita vontade do Pai Me use mais uma vez Porque eu vou usar a tua palavra E o povo aqui pela internet digam Amém Meus amados irmãos A graça que não transforma Ela corrompe A graça tem dois efeitos Transformar a mente Do que entendemos ser Metanoia Transformação de mente Ou a graça te transforma Mudando a sua maneira de pensar e de agir Ou esta graça te corrompe Alterando o procedimento moral da sua vida Existem muitas pessoas Que conheceram a graça de Deus E transtornaram a sua vida Entraram por uma linha de adultério Entraram por uma linha de devassidão Deixaram e se permitiram A carne está desenfreada Porque repito mais uma vez A graça que não me transforma Ela vai me corromper Corromper É aquela coisa que estraga Que fica deteriorada E eu quero dizer uma coisa Aos senhores aqui presentes E aos que estão me ouvindo O meu relacionamento com a graça de Deus Não pode me fazer uma pessoa pior Do que eu era antes de conhecê-la Eu não posso viver uma vida no vômito Ou no lama sal A porca lavada Se revolveu na lama A minha experiência com o Criador Por meio da sua palavra Não pode me fazer uma pessoa Corrompida nas minhas atitudes E nem na minha forma de pensar É por isso que Paulo diz A partir do versículo de número 2 Olha aí E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Alguns pastores dizem assim Mas transformai-o Não é para transformar o século Não é para transformar o mundo É para transformar-se Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente A isto nós chamamos de metanoia A forma de pensar e agir Alinhado ao Evangelho Eu não posso pegar as informações Da graça de Deus E dizer como alguns que estão Com a mente corrompida Ah, eu já sou salvo Eu posso fumar um baseado Claro que você pode Você é dono das suas atitudes Mas você jamais terá credibilidade Para ser exemplo e luz De alguém que está em trevas Porque você se conforma Com as trevas Paulo estava dizendo Aquele século Como que eu posso falar do Evangelho Se as minhas práticas São tão libertinas Contra aquele que precisa Ouvir de transformação Você está entendendo? Este é o setor do Evangelho Mas muitas pessoas Pregam a graça de Deus E como disse Judas Por favor Miguel Capítulo de número 4 Aí, 1, 4, né? Só tem um capítulo Judas, Miguel Judas 1, 4 Está aí na agenda Pois certos indivíduos Se introduziram com dissimulação Os quais desde muito Foram antecipadamente Pronunciados para esta condenação Homens ímpios Olha Que transformam Em libertinagem A graça de nosso Deus E negam o nosso único soberano Em Jesus Cristo A graça não foi Para transformar eles Pelo contrário Se corromperam E transformaram a graça Em libertinagem Você está entendendo? A engrenagem aqui Não funciona Da maneira que deveria funcionar Paulo disse Transformai-vos Eles pegam a graça E transformam ela Em libertinagem Então O que é que acontece Com uma pessoa Dotada de conhecimento Do Evangelho E que não vive Este Evangelho Na sua essência Ao invés da sua mente Ser transformada Ele se corrompeu Deixa eu falar novamente O tema A graça Que não me transforma Me corrompe É para a graça Transformar ele Ele transforma a graça Em libertinagem Pegou aí Não Ora Ora Se a graça Não me transforma Não houve mudança Não houve vida Com o Evangelho O que acaba acontecendo? Essa graça Me corrompe Porque ao invés Dela ser um escudo Emocional Ser âncora Para a minha alma Ela acaba Sendo um álibi Para as minhas Paixões carnais E ao invés De eu ser Transformado Pela graça Eu transformo a graça Numa libertinagem Eu disse Numa outra reunião Só conhecer a graça Não é bom para nós Porque só graça Ela traz Licenciosidade Só conhecer verdade Também não é bom para nós Porque verdade também Traz juízo Traz peso Por isso que o escritor Disse A graça E a verdade O equilíbrio Tem que haver Um equilíbrio Eu não posso Ter peso Mas eu também Tenho que ter Consciência Do que é um padrão Moral Eu estava ouvindo Uma abençoada Em que o rapaz Estava pregando Para ela Não porque a senhora Está dizimista Não pode dar dízimo Não pode isso Não pode aquilo Tem que voltar Só tem que conhecer A graça de Deus E ela então Ouviu a graça de Deus Por meio dele Saiu De onde ela estava E destruiu A vida dela Por quê? Porque ele acabou Levando o entendimento Que na prática Ele não vivia Como o que ele Entendia Era apenas No intelecto A graça Não era transformadora A ponto de quebrar Padrões De quebrar Hábitos ruins Abençoado Todo hábito ruim Tem uma causa Presta atenção No que eu vou lhe falar Esta manhã Todo hábito ruim Tem uma causa Quando você vê Uma pessoa Bebendo demais Tornou-se um hábito É porque ele é infeliz No casamento É porque ele busca O vício Como terapia Bebeu hoje de manhã Bebeu de tarde Bebeu de noite Bebeu de madrugada Acabou de ter relação Com a mulher Antes de tomar um banho Ele passa Toma uma dose de uísque Acorda de manhã Tremendo Ele tem que tomar um gole Isto virou um hábito ruim Isto tem uma causa Mentir demais É um hábito ruim Isto tem uma causa Trabalhar demais É um hábito ruim Porque trabalho demais Meu irmão Não enriquece ninguém Acaba com a sua vida Tudo tem que haver Um equilíbrio Então A graça Ela tem que me transformar Eu não posso Transformar a graça Senão Isto é corromper Lembra? Homens ímpios Que não foram Transformados Pela graça Esses homens Pegaram a graça E transformaram ela Em libertinagem Você sabe que Para algumas pessoas Deus já não cura mais Para algumas pessoas Deus Não é Deus Para algumas pessoas A essência da vida Cristã Perdeu Todo o sentido Porque ao invés De pegar essa graça E se transformar E uma coisa interessante Que eu dizia Aos abençoados Lá era o seguinte Porque um deles Me disseram Eu sou espírita O outro me disse Eu sou católico O outro me disse Eu sou testemunha de Jeová Eu disse Não importa o que vocês são Você pode ser o que você quiser Para mim Você é uma pessoa idônea Que me respeita Eu te respeito Mas como que você pensa assim Se os evangélicos Não E tinha um E tinha um Da 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 Umbanda Como que você pensa assim Se as outras pessoas Evangélicos Não nos recebem Eles não recebem Vocês Porque eles não vivem Uma graça Transformadora Eles vivem uma graça Acusadora É totalmente diferente Então Judas Explica isso Não sou eu Que tenho que Transformar a graça É a graça Que tem que me Transformar Primeiro de Coríntios Capítulo 15 Miguel Versículo de número 33 Olha o que que disse O apóstolo Paulo aqui Não Vos enganeis As mais Conversações Transformam As mais Conversações Corrompem As mais Conversações Corrompem Os bons Então Então eu não posso Deixar Por alguém Que tem uma Conversação Diferente Do padrão Que Deus tem Para a minha vida Pô Mas o que que tem Cara Ninguém está vendo É mesmo Né cara Ninguém está vendo Rapaz Olha lá Ela Olha É cara Ninguém está vendo Ele já viu O perigo É que ninguém está vendo Mas ele já viu Eu já vi Deus já viu Quer dizer que ninguém está vendo Mas já tem muita gente Se tiver mais um Comigo Vendo O perigo já está estabelecido Eu não posso me deixar Corromper Meu irmão Eu não posso me permitir Esta graça Ela me transformou Eu sou um marido Muito melhor Eu procuro ser um amigo Muito melhor E procuro ser um inimigo Ausente de problemas Se alguém me tem por inimigo Está tendo sozinho Estou ausente Ih rapaz Eu não gosto do Geraldo Está gostando sozinho Não vou bater boca com você Não vou reclamar Não vou na sua casa Dar na tua cara Apesar que eu tenho até vontade Mas não vou Eu sou teu inimigo ausente Você é meu inimigo sozinho Dos amigos Sou amigo presente A graça me transformou Não vou me permitir Me corromper As minhas emoções Por alguém que vem falar Algo de você para mim Nem eu vou falar de você Para ninguém Porque se não Essas más conversações Diz Paulo Ela corrompe os bons costumes Versículo de número 34 Olha aí Olha aí Olha aí Tornai-vos a sobriedade Aham Quer dizer que Alguém que se permitiu Se corromper Se a graça não transforma Ela vai corromper São dois polos É um positivo É um positivo e um negativo Se a graça não te transformar Ela vai te corromper Você já não ora mais Porque ora Aham O quê? Me reunir? Aham Eu sou a igreja Oh caramba Que igreja perfeita Bebeu até três da manhã Chegou em casa Quebrou a cara da mulher Beijo de batom Que igreja Pô igreja adornada Bonita Uma igreja Que dá gosto De ser uma igreja assim Chegou na segunda-feira Com ressaca Perdeu o trabalho O filho sem nada Dentro de casa Porque gastou dinheiro Com amantes Ah que igreja perfeita É uma igreja dessa Que eu não quero ser Eu prefiro ser uma igreja Que tem temor de Deus Que a carne grita Mas eu boto uma mordaça nela Eu prefiro estar aqui Reunido com vocês Do que estar na mesa De um bar Bebendo agora Todas e todas E todas e todas Ah e é proibido beber? Não É proibido Você não saber beber E é o que a maioria faz Quando a graça não transforma Porque Jesus bebia Paulo ofereceu Mandou Timóteo beber um vinho Mas ele disse Para não se embriagar Ele disse Para você não se corromper E o texto diz Tornai-vos a sobriedade Como é justo E não pequeis Porque alguns ainda Não tem o conhecimento de Deus Olha Isto digo Para a vergonha de vocês Meu amado Me desculpe a sinceridade Esta manhã Toda pessoa que diz Eu conheço a graça E não tem domínio próprio Ainda não conhece Deus Porque o fruto do Espírito É domínio próprio Todo homem que não se domina O Espírito não está bem alimentado A alma As emoções dele Precisa ter o equilíbrio É preciso saber contar até três A carne Corrompida Ela não gosta de ouvir A mente corrompida É pavio curto Eu era pavio curto A minha esposa está aqui Ela sabe como é que eu era Mas eu era pavio curto Tinha que tirar a satisfação Já botava o 38 na cintura E vamos lá agora Porque não pode falar do meu filho Não pode falar da minha mulher Que comigo não É na bala Deus me livre Deus me livre De ter mais uma atitude dessa Porque se não Meu irmão Pregando aos outros Eu mesmo serei desqualificado Disse Paulo Em 1 Coríntios No capítulo 6 Versículo de número 12 Tem aí Miguel? Não é Não é esse Miguel Eu que errei 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 26 e 27 Não Hoje não Aquele dia eu estava coisado Hoje eu estou legal Estou de branco Estou na paz meu amado É 1 Coríntios 9 Versículo 26 Assim corro Também eu Não sem meta Assim luto Não como desferindo Golpes no ar 27 27 Tem Miguel? 27 Miguel lindo? Tem? Mas esmurro O meu corpo Olha, olha, olha Olha o que é Uma graça Transformadora E não Corrompida Olha isso aqui Mas esmurro O meu corpo E o reduzo A escravidão Olha o cuidado Da revelação Da graça Neste homem Que conhecia Profundamente O que nós pregamos Hoje Já há quase 2 mil anos Atrás Olha o cuidado Que ele tinha Ele disse Eu esmurro O meu corpo Não deixo ele A vontade Reduzo ele A escravidão Para que Pregando a outros Não venha Eu mesmo Paulo A ser Um desqualificado Eu estava vendo Um noticiário Em que O jornalista Chamou o presidente Da república De mentiroso E ele disse Que moral Que você tem Para mim Chamar de mentiroso Se nós Não esmurrarmos O nosso corpo Nós Não teremos Moral Para falar Do evangelho Para ninguém E ouça Os nossos vizinhos Estão de olho A nossa família Está de olho em você Aquele parente seu Que é pastor Que é pastora Estão com os olhos Voltados para você Esmurar Esmurrar o corpo Não que a sua liberdade Esteja Sobre a ótica De ninguém Mas tem que haver Equilíbrio E moderação Nas nossas atitudes Porque se não Pregando aos outros Eu mesmo Venho a ser Um desqualificado Uma coisa É o que você foi Há 20 anos atrás O cocô Do cavalo Do bandido Era o que eu era Pisado ainda assim Era o que eu era Uma coisa Era o que eu era Antes da graça Uma coisa É o que eu sou Com esta graça Transformadora Ninguém precisa Falar mal De mim Eu mesmo Falo Porque aquilo Que as pessoas Falam mal De mim Do meu passado Para mim hoje É um orgulho Para mim ver Quanto que esta Palavra me transformou Porque ser um cocô Do cavalo Do bandido E hoje As pessoas Respirar o bom Perfume de Cristo Só uma graça Dessa Na minha vida E na tua vida Olha você As pessoas Não acreditam Que você É essa pessoa Maravilhosa Primeiro Que não querem Mais conviver Com você Porque elas Têm um Sabe Um asco Quando diz Que você Agora Não vive Sobre as algemas Da religião Mas quem convive Com você Hoje É que você É muito mais temperante É que você É muito mais dócil Que você Compreende A sua missão Enquanto o corpo De Cristo Nessa terra Repito Quem é Meu inimigo É inimigo Sozinho Porque eu sou Inimigo ausente Vai ser inimigo Sozinho Quem fala Mal de mim Está perdendo tempo Não existe Ninguém melhor Para falar mal De mim mesmo Eu não prestava Eu era o verme De Jacó Eu era o cocô Do cavalo Do bandido Pisado pela porca Que voltou Ao vômito É ruim Coisa ruim Feze de gato Destampada Mas fede né É o que eu era Não adianta Ninguém falar É porque você era Porque você era Porque você era Aliás Adianta sim Porque mostra O quanto Que o evangelho Me transformou E não existe Ninguém Para dar Esse testemunho Do que a minha esposa E os meus filhos Meu filho diz Pai O senhor hoje É uma outra pessoa Eu diz Fala Que eu só tenho Cinco reais Não pai Nem isso não Então abençoado Esta graça Ela não é Apenas Uma reunião Que eu venho O domingo Ou quarta-feira Ou segunda Que eu vejo Pela internet Ela é uma escola De vida Ela é Ela é uma âncora Ela é um evangelho Que me faz pensar Nas minhas atitudes Existem pessoas Que estão Ligadas a mim E eu a elas Nós estamos aqui Mostrando uma graça Transformadora Olha Isso é lindo Mas eu esmurro O meu corpo E o reduzo A escravidão Para que Tendo pregado A outros Não venha Eu mesmo A ser desqualificado Posso dizer uma coisa Os evangélicos São mais Temente A Deus Do que O povo Da graça Os evangélicos Eles não Têm coragem Com medo De Deus Soltar a mão De fazer Cilada De caluniar O seu irmão De achinqualhar De fazer Fake news Não tem Eu estive lá O medo De Deus Soltar a mão Ou eles Ir para o inferno É maior Do que eles Emprestar a língua A uma calúnia A uma mentira O povo Da graça de Deus Como tem Os sentimentos As emoções Corrompidas Porque o conhecimento Não foi para edificar Foi para se destruir E destruir os outros E como eles Eles não esmurram O seu corpo Eles vão atropelando Vale tudo Na graça de Deus Se você falar algo Que eu não gosto Vale tudo Para te derrubar Tudo o que você Pode imaginar Porque são pessoas Que não esmurram O seu corpo São pessoas Que emprestam A língua A uma corrupção E transformam A graça de Deus Por puro desejo De vingança A desqualificar Quem está esmurrando O corpo O equilíbrio É fundamental Para uma vida De sucesso E uma vida Próspera Na graça de Deus Paulo ensinou isso Em 1 Coríntios 6 12 Miguel Olha aí Temos aí Miguel Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Algumas coisas Me são lícitas Então o que que Paulo entendia Olha Todas as coisas Me são lícitas Pô Mas existem coisas Que não me convêm Eu vou chegar em casa Agora Tem um vinho Bem geladinho Na minha geladeira Eu vou tomar Minha taça de vinho Tranquilo Agora não me convêm Eu tomar Três garrafão De vinho No bar Uma cueca Aparecendo aqui Na barriga Escrito Tchutchuca Vem aqui Com seu tigrão Como isso Não Como isso Não Tchutchuca Vem com seu tigrão Meu amado Três garrafão De vinho Igual Noé Não tem como Então todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas Convêm Todas as Olha Olha Todas as coisas Me são lícitas Mas eu Não me deixarei Dominar Por nenhuma Delas Nada E você Você sabe Quando a graça Ela é Transformadora Na vida De alguém Quando aquela Situação Não domina Eu disse Mas meu amado Você está evangelizando A mulher Dizendo que a mulher Não tem dízimo Meu amado Daqui Eu já estou sentindo Eu já até sei Qual foi a bebida Foi 51 No mel Um mel Não foi Eu estou vendo a língua Verdinha daqui Um bafo de cachaça Danada Ah o senhor não bebe Não? Sim Eu vou em Minas Gerais Os irmãos quando veem Eu tomo um golozinho Daquela 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 assim Para Para Que a gente quer Para abrir apetite Você toma um golozinho Assim Mas 51 com mel De manhã Amarelinha Miguel também se mete Né 51 com mel De manhã Mel com 51 10 horas Meio dia 51 com mel Para abrir o apetite Acabou de almoçar 51 com mel Para fechar o apetite Meu amado De noite Uma para dormir É outra Não dá Vai tomar uma Na hora da live Meu amado Eu não vou Me deixar Dominar Por essas coisas Eu tenho Domínio próprio Eu digo A minha carne Não senhora Aqui não Isto não dá Isto não pode É Vai me dizer Que quando Passa uma mulher O senhor Não olha Não sou cego Eu vou olhar Mas eu vou Olha E tem mais Olhar Cobiçar Com sinal Você pode ser Denunciado Por importunação Sexual Você sabia disso? Se uma mulher Passar na rua Você ficar assim O mercado É em frente Da minha casa O rapaz Me chamou assim Pastor Chega aqui Olha lá Por isso O senhor fala Que não gosta De crente Não é assim Não gosto Das doutrinas Fica olhando Na tela É nosso amigo Pessoal Meio da minha esposa Aí o crente Está Calça Calça Tergal Com a mão Dentro do bolso Entenderam Segurando o revólver Com a mão dentro do bolso A menina A menina Entrou no corredor Ninguém Ninguém está vendo ele Nem Deus Ele está assim Em cima da menina A menina abaixava Ele estava assim A brusa Ele Ele segurando o 38 A menina entrou No outro lugar Está ele atrás A menina Vinha para cá Ele vinha também Fala rapaz Eu vou lá Ele não Pode deixar Aqui fica Até uma mulher Dessa aí Gritar A gente vinha aqui Com segurança Dão um coro nele Crente E vai para dentro Da igreja E fica assim Olha como ele marcha Olha como ele marcha Olha a marcha do varão Amado Ouça o que eu estou falando Para vocês Se você Se um homem A mulher Estiver passando Na rua Dentro de um ônibus Dentro do mercado Ela se sentir Incomodada Apenas com o teu olhar Ela pode gritar E te denunciar Como importunação sexual Dizer que está se sentindo Constrangida Que você está comendo Ela com os olhos Até a sua A sua própria mulher Se ela gritar aí E estiver na rua E ela quiser arrumar Um calabouço Para você Que as mulheres Aqui casadas Não faça isso Ela pode se denunciar Mas sabe o que acontece É que nós Não vigiamos Com a nossa Natureza humana E aquilo Que deveria ser Uma graça Transformadora Na verdade É uma graça Que corrompe Os bons costumes E aí você faz O que não deveria Mete os pés Pelas mãos E aí sabe que Algumas pessoas Que não tem o nosso conhecimento Que mal eu fiz a Deus Que mal você fez a você Porque agora A tua consciência Te condena Porque falta o que? Esse equilíbrio Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas as coisas Me convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não vou me deixar Dominar por nenhuma delas Então se eu quero Pregar o evangelho É um preço a ser pago Porque tem hora Que dá vontade mesmo De você quebrar a cara Dos mulambos Tem hora que dá vontade De você pegar o pescoço Daquela vizinha Que fica olhando A tua bolsa Para ver o que você compra Já tem? Vocês tem esse tipo de vizinha? Não Tem? Tem? Ah eu falei para minha mulher Vamos comprar um carro Vou fazer uma garagem Eu e Miguel Fizemos uma garagem Lá em casa Botei um portão Eu entro com um carro Lá dentro Nunca mais viram salsicha Nem coxa de frango Na minha sacola Meu irmão Olha Olha Mas dá uma raiva Dá uma raiva Outro dia eu peguei O meu filho Foi no mercado comigo Com a bandeira Falei olha só filho Peguei o carrinho Botei a bandeira em cima E tudo que eu comprava Botava ali Que você compra alguma coisa No mercado Acontece comigo Acontece com você Que você faz isso também Em vez de você Olhar para a pessoa Que está com o carrinho Você Está dentro do carrinho dela Está comprando frango? Está Está comprando frango? Está Não é Ricardo Mas cara É assim A pessoa Vem com o carrinho Em vez dela olhar para você Ela já olha Para o que você está comprando Está em promoção? A moela de frango Está em promoção? Por quê? Você comprou Três, quatro pacotes? É nove e noventa? Gente Meus amados irmãos São coisas da vida Mas que é verdade A graça que não me transforma É a graça Que me corrompe Não adianta Eu jamais Verei Ou experimentarei O melhor de Deus Na minha vida Se eu não tiver Equilíbrio Se eu não souber Dosar isto aqui Não é para beber Um tonel De vinho É para você beber Se você quiser Não estou mandando você beber Se você gostar E gosta do vinho Beba com equilíbrio Faz bem para a saúde É gostoso É docinho É da uva Entendeu? Agora não faça disso Uma dependência alcoólica Porque quando você for falar Do evangelho Você beber vinho de manhã De tarde Depois do almoço Antes do almoço Para beber o apetite Para fechar o apetite Para dar saúde Para perder a barriga Para ganhar a barriga Quando você cria um motivo Para beber Já fica difícil Além de gastar dinheiro Dá um péssimo exemplo E você não vai chegar A lugar nenhum A graça tem que te transformar Todo hábito ruim Tem uma causa Eu repito Todo hábito ruim Tem uma causa Se alguma coisa Está te levando Ao desequilíbrio Procure saber Qual é a causa Esmurre o seu corpo Reduz a escravidão Para que pregando aos outros Você mesmo Não seja Desqualificado Hebreus capítulo 12 Versículo 4 Paulo disse algo Interessante Aos judeus aqui Olha aí Eu acho que é 12 e 4 Ou 12 e 14 Miguel Deixa eu ver aí Vê o 5 Vê o 5 Vê se é 14 Não Miguel Vê se é 14 Essa do carrinho Com a cadeira Com Coisa Até É 14 Miguel Até Não porque Eu botei a bandeira Em cima Quando os caras Olhavam para mim Quando eles olhavam Para o carrinho Vinha a bandeira Em cima E olhavam para mim Eu falava Viu Não tem nada É só a bandeira Não Já aconteceu isso Com você Você já fez isso Diga que sim Diga que sim Diga que sim Não mas é automático Gente É no automático Você já olha Para dentro do carrinho Aí eu já botei Logo uma bandeira Logo quando o cara Passou Eu falei É não tem nada Aí não tá Se deu mal hoje Não é moela Não Segui A paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá O Senhor Tem o 15 Miguel Tem o 15 Atentando Diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça De Deus Nem haja Alguma raiz De amargura Que brotando Vos perturbe E por meio Dela Muitos sejam Contaminados Uma raiz De amargura Que trouxeram Para o conceito Grego Que quer dizer Um sentimento Asqueroso Um sentimento Corrompido Você sabe Quando Lá em casa Há 20 dias Atrás A formiga Entrou dentro Do meu telão Meu telão Que eu faço As lives Entrou dentro Do telão Corrompeu tudo Levei Na autorizada Os técnicos Me disseram Este aqui Só outro A urina Da formiga Eu nem sabia Que formiga Tinha urina Corrompeu Todo o sistema Do telão Só outro 900 reais Tive que comprar outro É assim Quando nós Nos permitimos Que se corrompa A nossa mente Fugindo Sendo faltoso Dessa graça Transformadora Repito Esta palavra Não pode me fazer Uma pessoa Pior do que eu era Eu não posso Ter uma atitude Com o meu próximo Pior do que eu tinha Não digo Nem no sistema Religioso Mas se no mundo Eu não tinha Atitudes Pesadas Como eu vejo Como hoje Conhecendo esta palavra Eu posso ter Uma atitude Contra o meu próximo Como que hoje Eu posso dizer Eu posso fumar baseado Eu posso cheirar pó Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo Se coisas que eu não fazia Antes Nem no mundo Nem na igreja evangélica Como que eu posso Permitir Que se corrompa A minha mente A ponto de eu me entregar A esse tipo de sentimento Prejudicando os outros Porque Olha aqui Olha aqui Depois você descobre Lá na sua casa Que não é o caso aqui O que que era A raiz de amargura Lá no antigo pacto Em que Paulo Entra aqui A raiz Era uma erva Muito amarga Por isso que ele diz Brotando Está lá no livro De Levítico Se não me engano Olha Tentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça de Deus Nem haja alguma Raiz de amargura Que brotando Olha 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 Primeiro Ela te perturba E por meio Dessa perturbação Dessa coisa ruim Dessa erva amarga Muitos sejam Contaminados Se a graça Não te transforma Ela te corrompe Se a graça Na sua vida Não fizer Vamos fazer Com que você pense Duas vezes Acerca do seu Das suas atitudes Você está estragando Toda a missão Que Deus colocou Na sua vida E tem muita gente Que precisa Descobrir Esta coisa Maravilhosa Que é o evangelho Eu não posso Alcançar todos Eu alcanço Uma quantidade De números Mas existe pessoas Que vão alcançar Através do teu Testemunho de vida A sua família Está de olho em você Algumas pessoas Estão torcendo Para que o que você Fala Pregue Vive Dê errado Por que que Muitas pessoas Não vêm Para a graça de Deus Por conta de testemunho De muitas pessoas Por que que muitas pessoas Não se convertem ao evangelho Porque o evangelho Ainda não os converteu Fala Mas não vive A prática é diferente Daquilo Que ele fala Ele fala De amor Destila ódio Ele fala De perdão E tem vingança O evangelho É ensinamento Mas ele não é educado Como que uma pessoa Pode dizer Essa pessoa Está na verdade Eu vou andar com ela É isso que eu quero Dizer aos senhores Se a graça Não me transformou Ela me corrompeu Eu usei apenas Esta palavra Como álibi Para as minhas paixões Eu tenho desejos Que são desenfreados Não consigo freá-los E uso o evangelho Para dizer Eu sou livre Eu posso fazer O que eu quiser Não O princípio é Equilíbrio Posso sim Beber meu vinho O outro ali Pode beber a cerveja O outro ali Pode beber Nada disso Vai tirar a salvação Mas se você É uma pessoa Que entende Que é um filho Que é luz Para os cegos Que você anda Na verdade O que dirá Aquela pessoa Que tiver sentado A mesa de ídolo Disse Paulo aos corintios Então eu Quando quero beber O meu suco de vinho O meu Meu cálice de vinho Eu não vou lá Para a encruzilhada Pego um charuto Boto uma camisa Preta e vermelha Quando alguém Vem e diz Não Isso aqui é Charuto eletrônico Isso aqui não é vinho Não É suco de uva E essa camisa Preta e vermelha Não é da pombagira Não É do Flamengo Que ganhou ontem É álibi Nós precisamos É da verdade Nós precisamos É que essa verdade Nos faça livres Mas essa liberdade Não pode ser transformada Em libertinagem No versículo de número 14 Uma antes Miguel Existe uma pressão aqui Que no grego Ela quer dizer Agiasmos Seguir a paz com todos Sem a santificação A santificação Aqui no grego Depois você Dá um google lá Como diz o Bolsonaro Seguir a paz com todos Sem a santificação Esta palavra aqui Quer dizer Agiasmos A palavra Agiasmos Quer dizer Livre Do profano Tudo aquilo Que é profano Tem que estar longe Da minha vida Tudo aquilo Que corrompe O bom costume Tem que estar longe Da minha vida Tudo aquilo Que me traz desequilíbrio Não serve para mim Tudo aquilo Que altera O padrão moral Eu Engraça Não dá para mim Tudo aquilo Que é ódio Que é vingança É carne Não pode fazer parte Porque se não Me inflama A O A corrompe Como é que ele diz Os bons costumes Corrompe A má conversação Corrompe A urina Está bem Não importa O que você Faça Importa É o respeito Que você Tenha por mim Ou por você Agora Querer me mostrar A sua natureza Carnal Meu irmão Vai corromper O meu bom costume Daqui a pouco Eu sou teu inimigo Eu não via Que você era chato Alguém viu Me mostrou E eu comecei A prestar atenção Em algo Que o Espírito Não quer que eu veja Deus não quer Que eu olhe Para a sua natureza Carnal É mas ele é homossexual Problema dele Você tem vontade De ser E tem vergonha Porque Às vezes Eu não quero Eu não quero Que ninguém Me mostre Que ele é homossexual Eu não quero Que ninguém Me mostre Que ela é prostituta Eu não trato Ninguém Pelas opções sexuais Eu trato as pessoas Como ser humano Como deve ser respeitada Há luz em mim Não há trevas Em mim Há equilíbrio Eu posso todas as coisas Ele pode todas as coisas Ele pode todas as coisas Eu não tenho Prática de homossexualismo Mas eu não vou Desrespeitar O homossexual Muito pelo contrário Ele precisa Do meu amor E eu do respeito dele E vice-versa A minha mente Não pode se corromper Mas eu também Não posso De fazer disso De uma prática De libertinagem Mostrar que ele é errado Ali tem demônio Tem satanás Ou então falar Ah ele é homossexual É tão bonitinho Ou você também Nada disso Nós somos o povo Da graça de Deus Tito Capítulo 2 Se eu não me engano Versículo 14 Miguel Desceu fresquinho Aqui agora Para terminar Olha aí Olha aí Tito Tito É a epístola de Paula Tito Tito É o nome É o nome De um De uma epístola Miguel Você está Já votou Miguel? Já? Rapidinho Glória Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí O qual Assim mesmo Se deu por nós Já entendemos Quando Paulo fala A nós Afim De remir-nos De toda iniquidade Olha o intuito No primeiro século Da era cristã Para purificar Para si mesmo Olha que coisa linda Um povo Exclusivamente Seu Zeloso E de boas obras É o que nós somos Não estamos aqui Na qualidade de juiz O irmão me disse Olha Meu filho Está vendo Pornografia O senhor tem Uma palavra Para mandar para ele? Eu? Quem tem que ter Uma palavra Para mandar para ele É em você É você Agora faça isso Com amor Não bata Não discuta Porque você também Quando na idade dele Fez coisas Piores Do que ele Então A demonstração É com amor Ah porque O meu filho Agora A minha filha Agora Depois de 16 anos Casado Descobriu Que gosta de mulher Minha amada Minha amada Quem gosta de mulher É a carne dela O espírito gosta de mulher Ou de homem Quem sabe aqui O espírito gosta de homem Ou de mulher Espírito É a carne dela Minha amada Você acha Se você brigar com ela Proibir ela De entrar na sua casa Não aqui na minha casa Ela não come mais não Só para ela saber Efigênia Você agora gosta de mulher E eu fiz Bacalhau Mas você não vai comer Sua praga Mas isso Eu fiz Efigênia Você gosta de mulher Sua opção Eu não tenho nada a ver Com a sua vida Você é maior de idade Vem na casa de mamãe Comer um bacalhau Aqui Tomar um copo de vinho Vamos conversar Está tudo bem com você Minha filha Eu só não quero Que você seja infeliz Sabe Que você pode contar Com a mamãe Gente A pessoa vai dizer Quem é essa mulher Que tiro foi esse Que essa mulher tomou Ora meu filho Olha O problema é o seguinte Só quero que você Respeita a casa de mamãe Mas a hora que você Chegar aqui Você está precisando Quer ver você Trazer seu filho Para você Eu vou dizer de mim Ah rapaz Só falar Meu filho Eu estou com 20 reais Aqui para te dar Ah meu amado Ganhou o menino O nome disso Gente É graça que transforma A gente quer Ser Quer conhecer a graça Mas não somos Cheios de graça E uma pessoa Ser cheia de graça É se colocar No lugar da outra E se fosse eu E se fosse você E se fosse com você E se fosse você Que tivesse esses sentimentos E se fosse você Que vivia errando E se fosse você Pare um minuto Aí no Youtube E se fosse com você Gostaria de encontrar Alguém que te abraçasse Estendesse as mãos E dissesse Calma Tudo passa Eu estou aqui Eu vou te ajudar Não estou de acordo Com as tuas práticas Não estou de acordo Com a tua atitude Mas o amor Transformador em mim Assim como me transformou Pode dizer a você Vamos Vamos junto É na minha casa Quero que você respeite É fora daqui Conte com o meu apoio A você Isso aqui É uma graça Que transforma Nós queremos Conhecer a graça Mas não somos Nós vamos abrindo mão Da oportunidade De ganhar o nosso próximo De trazer as pessoas Para perto de nós Porque não temos mais paciência Que é em Amar E eu quero Esse mês de novembro Ela disse Eu quero que o senhor Continue falando Eu falei Eu vou soltar na próxima estação Em bom sucesso Mas eu vou soltar na central do Brasil Com a senhora Porque eu estou vendo Que os olhos dela se brilhavam Quando eu dizia Que não havia condenação Para a vida dela Que Deus não vê ela em pecado Que as atitudes dela Eram atitudes carnais Mas que tudo passa E que existe um povo No Sarapuí Especial Zeloso E de boas obras E ela disse Mas eu gosto de mulher Eu disse E Deus gosta de você E se Deus gosta de você Eu também gosto Posso não gostar Das suas atitudes Mas o amor Pai Me constrange a isso Vamos a central do Brasil